A WebTV Beato Donizete passa a apresentar Diocese em Evangelização Queridos irmãos e irmãs, dentro desse tempo quaresmal que nós estamos vivendo São 40 dias de graça que o Senhor nos dá para que nós possamos preparar o nosso coração Para juntos celebrarmos a festa maior da nossa igreja Que é a Páscoa, a Paixão, a Morte e a Ressurreição de Jesus Então o Senhor nesse tempo vem nos convidando a conversão Primeiro na quaresma, foi colocada a quarta-feira de cinzas As cinzas colocadas na nossa cabeça, nos chamando a conversão Convertei-vos e crede no Evangelho Domingo passado, primeiro domingo da quaresma Nós celebrávamos as tentações de Jesus A tentação do ter, a tentação do ser e a tentação do poder E Jesus, passando por todas essas tentações Saiu vitorioso Como eu dizia também nas missas, todos os dias também Experimentamos na nossa carne, na nossa vida, essas tentações Do ter, do ser e do poder E hoje, nesse segundo domingo da quaresma Nós vemos na primeira leitura Deus passando na vida de Abraão Fazendo um convite e fazendo uma promessa Na vida de Abraão Abraão, deixa a tua terra Deixa a tua casa Deixa a tua família E vai para um lugar que eu te indicar E lá, eu te abençoarei Abraão se torna, irmãos e irmãs, para todos nós Modelo de fé Porque ele renuncia também Ele adorava vários deuses E a partir do momento em que Deus passa na sua vida Ele deixa tudo Casa, família, terra E vai para um lugar Que o Senhor lhe conduz Abraão se torna modelo de fé para nós Porque ele confia em Deus Plenamente em Deus E por essa confiança se torna então modelo de fé para nós E a palavra nos diz Que Deus cumpre também a promessa feita a Abraão Eu te abençoarei Assim também, irmãos e irmãs Que diante desse testemunho Desta palavra hoje do livro do Gênesis Pai da fé Pai do povo Que nós possamos também Olhando sempre para a figura de Abraão Renovar também a nossa fé Renovar também a nossa esperança Renovar também a nossa confiança em Deus E tendo a certeza também De que em todas as situações e momentos da nossa vida Deus também está nos abençoando A Web TV Beato Donizete apresentou Diocese em Evangelização Apoio da Apoio Apoio da Apoio Apoio da Apoio da Apoio Apoio da Apoio da Apoio da Apoio